Esse caso que aconteceu na cidade de Niquelândia, região norte do estado. Ele morreu com um cinto amarrado no pescoço e depois carbonizado. O delegado Cássio Arantes, ele está aqui via internet comigo. Doutor Cássio, obrigado aí por nos atender. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Aluares. É sempre uma satisfação. Conta pra gente, a prisão dele foi lá no Espírito Santo. Ele tem parentes lá, ele fugiu pra lá tentando esconder da polícia. Como é que foi? Exatamente, Aluares. Ele tem familiares naquela região. Após o crime, ele inicialmente se evadiu aqui da cidade de Niquelândia. Ficou omisiado na casa de um amigo na cidade de Anápolis. Permaneceu por lá por cerca de dois dias. Conseguiu uma identidade de um amigo, uma identidade verdadeira. Se passando por esse amigo, adquiriu uma passagem aérea. Foi pro Espírito Santo, desceu pra cidade de Anchieta, interior do estado. O acusado ficou lá por dois dias e vinha retornando, na verdade, pra capital Vitória. Ia pegar um voo lá e, felizmente, a equipe que já vinha monitorando ele há alguns dias, conseguiu realizar a prisão dele no aeroporto. Agora, delegado, pra quem não tá acompanhando, qual foi a motivação desse crime? Aluares, esse caso tá sendo tratado aqui como um latrocínio, né? O acusado conhecia a vítima, inclusive, no dia dos fatos. Eles marcaram o encontro, né? A vítima buscou ele na própria casa dele, nas proximidades da residência dele, levou pra casa dela. Eles ficaram lá, ingeriram bebidas alcoólicas. Em determinado momento, ele resolveu matar a vítima, com o próprio cinto da vítima no pescoço, levou a vítima pro fundo da casa, ateou fogo no corpo dela, subtraiu, imagina, cerca de 11 mil reais em espécie, todas as joias da vítima, alguns outros objetos, acabou se evadindo ainda no veículo da vítima, ateu fogo no veículo da vítima e acabou fugindo em direção à sua casa e depois tomou esses rumos aí, como eu disse, pra Anápolis e sequencialmente pro Espírito Santo, onde ele tem familiares. Agora, eles eram amigos ou tinham um relacionamento? Qual que era a ligação entre eles? Identificou, Solares, que eles tinham um relacionamento, apesar de ser um relacionamento esporádico, mas eles já tinham um relacionamento anterior, inclusive o encontro, a princípio, marcado com ele e a vítima naquele dia, é baseado nesse relacionamento. Imagina-se que, inclusive, eles tiveram uma relação antes da morte da vítima, pelas circunstâncias e tudo que foi angariado até o momento, e depois, de maneira extremamente covarde, ele acabou matando a vítima, subtraiu os objetos e, pra não deixar por menos, ainda acabou ateando fogo na vítima, que era uma pessoa muito bem querida na cidade, muito conhecida, e chamou muita atenção da população à maldade com que esse crime foi praticado. Agora, o que acontece com ele a partir dessa prisão, delegado? Solares, ele está com uma prisão temporária decretada pelo juízo aqui da comarca. A gente vai finalizar a instrução do inquérito policial agora, baseado nessas informações. No aeroporto, ele foi preso com uma mochila e joias da vítima que ele havia levado, além do dinheiro. Agora, a gente vai instruir essas informações. A princípio, ele vai ser indiciado pelo crime de latrocínio e pelo crime de destruição de cadáver. Nos próximos dias, esse inquérito deve ser remitido ao Poder Judiciário, na sequência ao Ministério Público, para eventualmente ser oferecida a ação penal. Olha aí, gente, então esclarecido esse caso, né? E preso, foi preso no Espírito Santo, policiais. Foi da equipe do senhor que foi para o Espírito Santo prender, doutor? Exatamente. A minha equipe saiu aqui de Niquelândia, na quarta-feira. Ficaram lá na cidade de Anchieta, 1.500 quilômetros daqui, por dois dias, monitorando os passos dele. Felizmente, os investigadores identificaram que ele está em trânsito de Anchieta, passando pela BR-101, consentido à vitória. Conseguiram chegar ao aeroporto ainda primeiro que ele, e graças ao tirocinho desses investigadores, realizaram a prisão logo que ele entrava no aeroporto. Então, mais um caso esclarecido, a gente lamenta, né? Ele tinha antecedentes ou não, o suspeito, doutor? Olá, Alisson, quando menor de idade, ele só tem 19 anos, né? Quando menor de idade, ele teve algumas passagens por furto, né? Inclusive, ele teria praticado a subtração de alguns televisores num local aqui que chama Largos Idosos, num local de custódia de idosos aqui da cidade, né? Mas enquanto maior ainda não, como eu disse, ele tem apenas 19 anos, infelizmente. E praticou aí esse crime bárbaro aí na nossa cidade.